Eu trabalhava numa outra empresa e eu tinha, na época, duas horas de almoço. Então, eu compartilhava a minha hora de almoço para auxiliar na instalação das cortinas. O instalador número um. Comemorando 40 anos de história e só aqui no D&D, quase 30 anos, eu estou com a Rita e o Maurício, que estão à frente da Luri Decoração. Isso mesmo. Gente, que história! Fundadores e os grandes diretores que fizeram acontecer a Luri. Para onde começou essa história, Rita? Então, vou passar ao Maurício a palavra para ele contar um pouquinho de como começou. Na verdade, contar 40 anos é como a gente entrar num turno do tempo. Puro! Porque é uma história de sucesso, sem sombra de dúvidas. Começou com a Rita, a Rita tem formação de pedagoga e a Luísa, que é a mãe dela, que é estilista. E criaram uma empresa, que hoje vai completar 40 anos. Começando de uma máquina de costura simples, confeccionando inicialmente colchas e depois a parte de cortinas de confecção. Não dava para imaginar, naquele momento, Rita, que estava nascendo uma empresa? Então, eu acho que sim e que não. Na verdade, os filhos já estavam criados. A mamãe foi fazer um curso de patchwork. Eu, com 16, 15 anos, vendi o meu piano para decorar meu quarto. Ah, nossa! Você sempre teve essa veia da decoração. E aí ela já fez, né? Eu falei, papai, posso vender meu piano para comprar tecido, para fazer o quarto? E aí a mamãe fez tudo. Depois eu fui trabalhar como professora, eu cheguei a trabalhar. E aí, depois do curso dela, ela disse, vamos fazer alguma coisa? Eu falei, vamos. E aí começou que o papai, ele dava um dinheiro, prestava a conta para ele e depois devolvia o dinheiro. Então, o primeiro dinheiro foi comprar tecido para três colchas. Ele era um investidor. Ele era um investidor. E aí a gente vendia as colchas para as amigas dela. Na terceira, ela pediu cortina. E aí comecei num apartamento de dois dormitórios, o negócio, que era um apartamento de investimento do papai. E aí começamos devagarinho a fazer para as pessoas. E logo depois a gente tinha uma loja em São Bernardo, que era uma das lojas mais importantes. Mas antes de chegar nessa loja, eu estou sabendo que Maurício tinha já o ofício. Já tinha um outro trabalho, uma outra carreira. E você resolveu ajudar e encarar esse desafio da família. Exato. Eu trabalhava numa outra empresa e eu tinha, na época, duas horas de almoço. Então, uma, eu compartilhava a minha hora de almoço para auxiliar na instalação das cortinas. Instalador número um. Gente! Então, é uma coisa interessante, né? E até acrescendo a isso, a empresa começou de uma forma tão embrionária, né? Despretenciosa. Despretenciosa. Porque o CNPJ, né? O criado, foi em 1983. Uou! Em 1985, eu e Rita casamos. Então, elas meio que paralisaram a empresa para cuidar do casamento da Rita. Que era bem pouquinho, né? Era bem pequenininha. Verdade. Para depois do casamento retomar as coisas. Em 83 até 86, né? É, era eu e a mamãe. Então, era uma coisa tão pequena que ou eu cuidava do casamento e ela cuidava da filha que ia casar ou a gente fazia empresa. Então, a gente parou, tipo, em setembro, eu casei em dezembro. Depois, a gente retomou. É, organizamos. Aí, começamos com costureiras. Porque a mamãe, ela era costureira de alta costura. Ela trabalhava num ateliê quando ela era criança, com 15 anos. Eu sei mexer na máquina, mas eu não sou expert. O que eu sei é entender de costura e saber o que é uma coisa muito bem feita. Eu acho que isso foi a diferença da Luri. A primeira cortadeira era eu, a mamãe era costureira, mas... E aí, a gente foi crescendo, né? E hoje, a gente tem 25 funcionários. Entre instaladores, a gente procura sempre ter uma equipe própria pra fazer o trabalho. Porque é muito importante pra entrar na casa do cliente. É, saber quem tá entrando, né? E há mais de 35 anos, pantufa de veludo. Hoje é tapete pra pôr caixa de ferramenta. Luva cirúrgica pra pôr a persiana. Eu falo que a persiana ou a cortina, eles só têm que deixar os produtos. E eles são uma das pessoas mais importantes da nossa empresa. Porque eles entram na casa do cliente e fecham a porta com a entrega da Luri. A gente tem uma equipe muito boa de vendas, que são responsáveis, cuidadosas. Uma loja bacana pra poder apresentar produtos como a Hunter Douglas, como o nosso ateliê. Nós trabalhamos também com tapeçaria, com papel de parede. E eles fazem o show na entrega, né? Porque é aí que o cliente sente todo o trabalho que ele conheceu antes. Quando que você falou, tá na hora de virar a chave? Eu não vou mais exercer a minha profissão. Vou passar a fazer um, assumir como uma empresa. Que momento que virou empresa, Rita? Então, foi em 85 mesmo, eu dei aula no primeiro semestre. Depois, eu dava aula dupla no primeiro semestre. Depois eu dei meio período e já parei em 86, focando na empresa. Aí eu contratei instaladores terceirizados, que o Maurício já não dava mais conta de sair na hora do almoço pra instalar. Porque quando ele ia, eu levava uma camiseta, ele tirava a camisa, punha a camiseta e fazia a instalação. E aí a gente decidiu, e aí já alugamos uma casa, onde fiz um pequeno showroom. Uau! Pra poder atender os clientes nesse pequeno showroom. Mas utilizando essa loja em San Bernardo, que é a especialista. Hoje é a loja 384, que também está em San Bernardo. Amigos nossos, que nos ajudaram muito, porque... Você acabou se associando a algumas empresas, onde você fez o seu showroom dentro dessas empresas. Exatamente. Por exemplo, o primeiro evento, a especialista foi a mais importante pra gente. Então, por exemplo, o primeiro evento que a gente fez da Lui, junto com a especialista, eu tive a honra da Olga Krell e o Bob estarem presentes. Então, é uma história bem devagarinho, mas importante. Isso nós estamos falando de um ambiente que nós não tínhamos internet. Nós trabalhávamos, basicamente, de indicação de um cliente pra outro. Começávamos a fazer alguns ensaios em revistas especializadas na época. A própria Espaço D, ou outras revistas. E, em 92, a Hunter Douglas, anterior Luxaflex, como ela entrou aqui no Brasil, ela começou a distribuir as primeiras persianas de alumínio. A Luri foi uma das dez primeiras empresas aqui de São Paulo que começou a desenvolver esse negócio com a Hunter Douglas. E, a partir desses anos, outros produtos já começaram a ser integrados. Aí, viu-se a necessidade de ter uma loja. Um showroom próprio, né? Até então, nós não tínhamos uma loja. Tudo era uma coisa muito caseira, muito própria nossa. Em 97, a Hunter promoveu uma concorrência com outras empresas. E a Luri foi convidada a participar desse processo de concorrência pra assumir uma loja aqui no Shopping D&D. E, ainda na época, eu trabalhava no ramo corporativo e precisava fazer um plano de negócios. Pra apresentá-la na concorrência. Quando perguntaram pra Rita, ah, eu precisava de um plano de negócios, né? Ah, sim. O que seria um plano de negócios, né? E eu já trabalhava com esse processo, já sabia o que fazia, né? Como fazer, né? E são histórias bem interessantes, porque eu fiz uma conversa com ela. Ela falou assim, me mostra como você vai vender uma loja. O que seria uma loja e como você vai se portar dentro de uma loja, né? Pra que eu pudesse entender de que forma que a gente ia se encaixar nisso. Qual seria meu pulo do gato, né? Vamos dizer assim, pra conseguir ganhar uma concorrência igual a essa, né? Eu detalhei várias coisas, né? E uma das coisas que eu comento, eu falo assim, ah, nós vamos ser viável e café na loja. Porque não tinha, né? Não era uma coisa normal. Não era habitual. Isso não era habitual. E isso chegou aos avaliadores, né? Os gerentes e diretores da Hunter, da Luxaflex, então. Na época, acharam o máximo e nós ganhamos a concorrência. Gente! Completando, não era uma concorrência de valores. Não. Era uma concorrência de competência, né? Eles precisavam de uma... Tinha uma outra empresa que começou no D&D, essa empresa acabou saindo e eles precisavam de alguém pra poder ter uma sequência e representar, né? E eu queria só voltar um pouquinho quando eu comecei a parceria com a especialista, não tinha muitos arquitetos, né? Eram bem poucos profissionais. Então, era o nosso trabalho com os vendedores que eram formados, às vezes, em arquitetura ou design, que a gente fazia o trabalho com eles, né? Eu tive o prazer, né? Nesse trabalho, de a gente fez uma fazenda em Santa Rita do Passa 4 pra um shake do Catar. Então, são histórias muito presentes e muito importantes, né? Porque fazer com o shake... Muito bacana. Eu tenho uma frase que o erro serve para a gente aprender, inovar, crescer e seguir de forma diferente. Senão, ele não adianta, né? Eu acho que... Conheço o nosso caminho, né? É. Nós tivemos uma loja em Santo André também, mas... A primeira loja foi aqui, mas a gente tinha lá uma expertise de um formato de relacionamento com os arquitetos. E eu trouxe isso para o D&D e conversei muito. Foi um trabalho de mais ou menos um ano e meio, dois anos. E eu sou a fundadora do Aidi, que é um dos cases de sucesso do D&D, porque a gente tem os arquitetos, a gente conquista amigos. O Aidi, para quem não sabe, é um programa de relacionamento entre lojistas e profissionais do mercado. E com a chegada do Ângelo, foi todo um diferencial, junto com a Dani, que é a nossa diretora de marketing incrível, né? Que eles são muito cuidadosos com tudo, são muito criteriosos. E isso também faz muita diferença, né? É. Se você tem, na verdade, 40 anos, eu acho que é como você receber um selo de garantia, que é muito difícil você conquistar esse selo de garantia. Isso dá para a gente uma certeza de que as movimentações que a gente faz, acompanhando as tendências de mercado, o formato de atender, os treinamentos internos que a gente promove com os nossos colaboradores, só faz dar o melhor atendimento ao nosso cliente e trazer isso de volta, né? Ter resultado para isso. Até recentemente, a gente lançou uma... como se fosse uma campanha ou como se fosse um slogan de mercado, né? Da nossa família para a sua. E é isso. É exatamente isso. Para que a gente possa traduzir para o mercado, da seguinte maneira, é como se eu estivesse fazendo para a minha casa. Aliás, eu e a mamãe falávamos isso, né? Nós vamos fazer para a sua casa como se fosse para a nossa. A gente teve a frase e veio depois, mas é exatamente isso. A Luri também tem expertise para fazer o seu trabalho em qualquer lugar do país. Uma das últimas obras que nós fizemos, nós fizemos em Rondônia. Eu ia perguntar agora qual foi o lugar mais inusitado. Foi Rondônia. Mas não vou mais perguntar, eu já descobri. E fazendo 40 anos, apresentando esse bate-papo com você, é mais honroso ainda, né? Porque eu percebi, nós fizemos a nossa comemoração na segunda, né? E o quanto nós recebemos de parabéns, assim, o quanto resilientes, o quanto cuidador de tudo, né? Porque 40 anos é um marco para o Brasil de uma forma diferenciada. E fazer os 40 anos com o sucesso crescente e principalmente com o respeito do mercado, como acontece com a Luri. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada. Muito bom. Olha, quero falar muito mais, hein? Com certeza. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Natália. Obrigada. Obrigada, Natália. 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 Obrigada, Natália.